Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse Jesus a seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu tono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará um dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então redirá os que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. No final de tudo, no final dos tempos, todos nós seremos julgados pelo Supremo Juiz. O juiz, quando ele vier em sua glória, julgará todos, sem distinção. Ninguém ficará de fora, ninguém será isento de prestar contas de suas ações. Sejam ricos, pobres, os povos de todas as nações, todos prestarão contas das suas atitudes no final dos tempos. E o que nos distinguirá, ou seja, o que nos tornará reconhecidos perante o Supremo Juiz, será o amor que tivermos praticado. Nós seremos reconhecidos como benditos de Deus Pai pelo amor que tivermos praticados uns para com os outros. O amor que se traduz na busca da santidade, no exercício das obras de caridade, as obras de misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós seremos reconhecidos, meus irmãos, pela bondade que tivermos praticados. O nosso passaporte para o céu se chama amor. E sem esse passaporte, não adianta insistir, nós não entraremos no reino de Deus. O amor concretamente vivenciado nos torna justos diante de Deus, justos e dignos desta herança eterna. Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Por isso, meus irmãos, somente aqueles que souberem reconhecer a Deus nos mais necessitados é que serão reconhecidos por Ele no dia do julgamento. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos foi a mim que o fizestes. Nenhum bem realizado para com o próximo, por amor, ficará sem a sua recompensa. Por isso, não deixemos para a última hora. Façamos o bem hoje, amemos os nossos irmãos hoje, agora, porque no fim de tudo nós seremos reconhecidos pelo amor. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.